Olá pessoal do YouTube, boa noite para todos, que Deus continue abençoando a vida em casa de vocês Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo, não é um vídeo que eu vou demonstrar nada para vocês Mas esse é um vídeo de gratidão, certo? Por tudo que vocês fizeram neste ano Pelo acompanhamento, vocês pelo seguimento no YouTube, vocês foram muito legal, verdadeiro Vocês fizeram um trabalho de seguimento no canal muito bom e eu tenho presenciado isso a cada um de vocês Que Deus continue abençoando a todos Esse ano que passou, está o fim de ano, é um ano, realmente foi um ano complicado De muitas coisas que aconteceram, mas nós estamos vivos, graças a Deus Espero que esse ano que venha, nós venhamos ter melhores condições de vida, né? E que essas doenças, essas coisas ruins, fiquem para trás, né? E nós venhamos ter sucesso, né? Ter prosperidade, muita paz para todos que me seguem no canal Aprendendo com a natureza E eu só peço a Deus que continue abençoando a cada um de vocês Que proporcione bênção para todos os rádios, todas as famílias, para todos, enfim Todos os meus fãs, todos os meus seguidores Que Deus continue abençoando grandemente E eu peço desculpa por alguns conteúdos que não foram do agrado de todos Mas eu espero que esse ano que vai chegar, né? Em 2022, nós venhamos ter conteúdos melhores Nós venhamos ter novas criatividades E vocês venham realmente ficar satisfeitos com o trabalho, certo? No nosso canal Então, a todos, eu desejo uma noite de Réveillon abençoada Junto com todos os familiares E tenham 2022 Muito abençoado por Deus Com muita paz, muita esperança E muita fé Eu vou ter esse óculos que está um pouco embaçado, viu? E vocês continuem Firme e confiante Nesse Deus que tudo pode Que esse ano de 2022 Venha ser um ano Que nós possamos Alcançar o nosso objetivo Ter os nossos sonhos realizados E que A gente venha Estar sempre Recebendo de Cristo, né? Muita paz Muitas bênçãos Que Deus continue abençoando a todos E nesse ano de 2022 Seja um ano Super abençoado por Deus Para todos vocês Então Eu Agradeço a todos O título desse canal Desse vídeo vai ser Eterna gratidão Então A minha eterna gratidão Para todos vocês Fãs E seguidores do meu canal Aprendendo com a natureza Então a todos Um feliz 2022 Em nome de Jesus Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.